Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam, com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá jogadores e jogadoras desse Brasil, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje uma lista envolvendo Dark Souls, coisa que está meio desaparecida aqui no canal, talvez, eu confesso. Hoje vamos falar aqui dos piores jogos que se inspiraram em Dark Souls. Jogos aí são bem conhecidos por serem não tão bons no que fazem, ou no que eles tentaram se inspirar, que é o jogo Souls. Muitos jogos aí são lançados direto, jogos estilo Souls, alguns são excelentes, alguns medianos, outros abaixo da média. E são basicamente esses jogos que eu vou falar aqui, eu não quero dizer que esses jogos são péssimos e que você não deva jogar gosto é gosto de cada um. Mas esses jogos aí tem mecânicas que fazem eles serem abaixo da média para o grande público. E eu vou explicar o porquê que esses jogos são bem fraquinhos e acabam sendo uma inspiração meio que, meh, meio bosta mesmo. Então vamos falar desses jogos aqui. Deixe seu like e se inscreve no canal. Lembrando que está rolando sorteio do Mortal Kombat 11 para PC, para você participar, eu vou deixar o link aí na descrição. É só clicar, seguir as regras e é sucesso, meus amigos. Então vamos embora para o vídeo. Chega de ronesto. Esse jogo foi um jogo que, à primeira vista, eu achei ele muito bueno. Ele é interessante, parece ter uma pegada interessante, parece ter um design legal, obscuro, que é o Necropolis. Ele foi um dos jogos ali, inicialmente, com a proposta de misturar o Geniro Souls no seu combate com a mistura ali do Hooglike. Então se você morrer, você tinha que explorar novamente a dungeon gerada procedualmente. Então cada hora você ia, a dungeon estava totalmente diferente. E assim você conseguir alguns upgrades para você ir cada vez mais longe. A ideia do jogo era interessante. Porém, depois que você joga algumas horas, você começa a ver que o jogo realmente, ele não é tudo aquilo. Ele foi feito ali, inicialmente bem, mas depois ele cai na repetição absurdamente alta. O que deixa ele muito enjoativo. E os desenvolvedores quase não lançam updates para o Necropolis para melhorar, não. Simplesmente eles não ligam tanto assim mais para esse jogo. O jogo, ele fica repetido primeiro na parte gráfica ali do cenário. O cenário é sempre aquelas paredes cinzona. Você desce, você desce, você não vê quase nada de diferente. A sensação de repetição é absurdamente gigante. A sensação de que você está horas e horas fazendo a mesma coisa, sem o objetivo. Outra coisa está na questão da gameplay. A gameplay, ela flui muito marromeno. Tem coisa que não funciona, o combate é bem lentão, bem devagarzão. E aí você não encontra tantas coisas o suficiente para te prender e você ir mais além. O jogo simplesmente cai naquilo que eu falei, na repetição excessiva. E acaba se tornando bem chatinho, bem enjoativo. Um jogo que tem ideia, tinha uma ideia interessante. Que poderia ser bem mais polido e que sinceramente foi bem abaixo do esperado. Eu queria que Necropolis fosse melhor. Na época que eu trouxe ele até aqui no canal, anos atrás. Eu achei que ele era bem promissor, mas quebrei a cara. Outro jogo aqui que tinha uma ideia, pelo menos, semi promissora. Immortal Unchained. O que poderia dar errado em um jogo estilo Souls? Terceira pessoa com alguns tirinhos para você pipocar na cara dos inimigos. Parecia ser interessantemente genial. Era uma mistura diferente do que a gente está acostumado. Com a maioria dos jogos Souls aí. Um jogo que além de ter um combate próximo, um melee. Você simplesmente pegava uma machine gun e atirava hardcore em mente. Isso era legal. Parecia ser legal. Mas não era legal. O jogo não soube fazer o aproveitamento que ele deveria para tal coisa acontecer. Eu cheguei a jogar ele na época lá do Slexi. Depois joguei quando saiu. E o jogo era bem forçado em muitas coisas. Ele era forçado para ser difícil. Os inimigos tinham uma inteligência artificial ridiculamente ruim. Mas ainda assim davam um dano absurdo e atiravam por trás das coisas. Cara inimigo que atirava de longe que passava por dentro de um objeto. E te acertava tirando muita vida. Cara era uma parada muito absurdamente estranha. Os chefes então eles eram muito forçados. O que tirava basicamente a diversão dos jogos. Os chefes e os inimigos eram bem forçados para serem difíceis. Foram os bugs do jogo que eram absurdos. Coisas que eu vi ali que eu achei que iam ser melhorados e não foram. Então esse jogo aí foi um nível de decepção absurdo. Não é divertido. Os mapas são muito chatos. São cheios de armadilhas jogadas aleatoriamente. Simplesmente para fazer você tomar algum tipo de dano forçado. Infelizmente um jogo que eu criei uma expectativa. Pela ideia dele ser um pouco diferente. Mas que ele não soube aproveitar disso. E não foi nada mais que um jogo muito mais ou menos. Cheio de defeitos. E que vai cair aí no esquecimento da galera. Infelizmente. Inferno Climber. A primeira vez que você olha esse jogo. O que me chama mais atenção nele. Esse menu de HUD. Que bagulho feio. É muito feio. A segunda coisa que me chama atenção é esse gráfico. Que gráfico feio. Parece quando eu jogo no jogo de PS1. Ok. Os gráficos eu não ligo tanto. As vezes a ideia do jogo é parecer algo um pouco mais antigo. Ok. Sem problemas. Mas essa HUD é muito horrível. Meu Deus. Que agonia essa HUD. Ela é totalmente bagunçada. O jogo ali. Ele possui uma mescla de Zelda. Com Dark Souls. Com os menus ali. Tem armas diferentes. Mas que na verdade. Essas armas não são quase nada diferentes. Que não mudam basicamente nada. Você tem um arco. Uma magiazinha. Um personagem tibizinho. Que lembra um link pequeno. Só que depois de sofrer um acidente bizarro de carro. E um combate minimamente tosco. A ideia do jogo é você passar levels ali enfrentando inimigos. Resolvendo puzzles. E cada vez que você morre. Você começa o jogo de novo. Do mesmo level que você estava no caso. E escolhendo uma nova classe. Então você meio que testa builds diferentes. Só que o combate dele é muito porco. Os inimigos primeiro são idênticos. Quase do início ao fim. Pouquíssimas variações. O que começa já a tornar o jogo intuitivo. O combate dele é bem precário. As coisas não funcionam. Só você ver esse boneco andar. E chega a me dar um pouquinho de agonia. E os combates não são nada polidos. Passa por dentro. Erra. Os inimigos te acertam com a bunda. Não sei como. E você não consegue simplesmente. Ter a diversão que era para esse jogo ter. Tá. Esse jogo dá para você pegar e jogar casualmente. Para dar uma olhada aí. Mas você não vai achar nada de grandioso aqui. E nada que você fale. Meu Deus que joguinho gostoso. Não. Ele é bem fraco. Bem abaixo da média. Bem mal polido. E que podia até ser um pouco mais bem aproveitado. E infelizmente não. Decidiram. Aproveita não. Fica esse cocô aí mesmo. Temos aqui Malebolja. E esse jogo aí foi falado para mim. Que era um jogo estilo Souls. Inspirado em Dark Souls com Survival. E eu joguei esse jogo. Eu simplesmente não senti estar jogando um jogo estilo Souls. Cá entre nós. Ele não tem nenhum gerenciamento de estamina. Ou a questão de build. De morrer e voltar a recuperar. A única coisa que ele tem de Dark Souls. É um ataque fraco. Um ataque forte. Um combate mais cadenciado. Fora isso mais nada. Mas ele foi vendido. Pelo menos com a ideia de ser um jogo. Com uma certa inspiração em Dark Souls. O que talvez tenha corroborado com o fato. De ele ser bem criticado pela galera. Mas ele não é só por causa disso. Que ele é bem criticado. Que ele de fato é um jogo muito ruizinho. Muito abaixo da média. Ele tem uma ideia interessante. Você explorar levels ali. Corredores. Locais totalmente na escuridão. Absurda. Que parece que você vai ser pego por dois caras numa moto. Quando você virar a esquina. Mas que na verdade são apenas gárgulas. Que pelo menos não roubam o seu dinheiro. E ali você tem que enfrentar esses inimigos. Que sinceramente até que dá um ar de desconforto. Um ar de um jogo semi-aterrorizante. Mas o combate cara. Parece que tu tá em slow motion. É muito lento. É bizarramente quebrado o combate. E é um combate simples demais. Apenas você vai atacar. E sair de perto do bicho. E atacar. É um combate que não dá nenhuma emoção. E parece que você tá jogando Alone in the Dark. Lá. O primeiro que era lento. Que você não conseguia nem se mexer direito. Parecem só que com o jogo atual. E aí. Como ele foi vendido com uma espécie de jogo estilo Souls. Inspirado em alguma coisa em Dark Souls. Eu coloquei ele aqui nessa lista. Mas eu realmente achei ele bem ruizão. E nem a história dele te faz seguir em frente. Ele é tudo bem fraco mesmo. Mas que poderia ter uma ideia aproveitada. E que não aproveitou. Esse aqui é o meu favorito dos jogos Souls ruins mesmo. Spirit of Destiny The Kaisek. Esse jogo. Eu me lembro até hoje que eu paguei 35 contos. Pra experimentar essa bosta. Pra ver se realmente ele era ruim. Ele tá aqui nessa lista. Então você já sabe a resposta. E esse jogo é uma tristeza. É simplesmente um walking simulator. Que se diz ser inspirado em Dark Souls. E que você tem umas casinhas aqui acolá. Que simplesmente você não pode fazer nada. E você tem que pegar relíquias em certos pontos. Que estão a quilômetros de distância. Que você só tem que andar até lá. Igual um retardado mental. Você não pode pegar uma bicicletinha. E chega lá e você enfrenta um inimigozinho. Aí enfrenta o inimigozinho com aquele combate sofrível. Que a espada passa por dentro e não dá dano no inimigo. E aí você tem que andar até outra posição pra pegar outra relíquia. E esse jogo ele é grande. Eu não sei quem tem paciência pra jogar isso aqui não. Mas ele é uma desgraceta. E ele merece aqui a framboesa de ouro dos piores jogos Souls. Esse aqui é realmente um ruim. Que daqui da lista tem os que dá pra você testar. Esse aqui mano nem testa. Pelo amor de Deus. Nem de graça vale a pena. Esse aqui é a praga da humanidade. Horrível. Horrível mesmo. E pra finalizar a lista aqui. Só uma menção honrosa. E você deve ter visto esse jogo na thumb. Já deve ter chegado com os dedinhos aí pegando fogo. Porque esse jogo. Ele assim como ele é amado por alguns. Ele é odiado por muita gente. Que é o Lords of the Father. Ele dá uma menção honrosa aqui. Simplesmente pelo fato de que. Eu adoro o Lords of the Father. Mas eu sei que ele não é relativamente um ótimo jogo. E ali entre os jogos Souls. Pelos próprios pessoal que joga. Que jogou. E pela própria crítica. Ele é um jogo bem abaixo da média. O maior problema do Lords of the Father. É que ele é um jogo que faz tudo o que Dark Souls faz. Só que tudo de forma inferior. Então você tem como dizem. Um Dark Souls embaixo da água. Porque é um personagem super mega lento. Pesadão ali pra atacar. Memo. E que é bem mais simples. Os level designs são mais simples. Os inimigos são mais fáceis. Os chefes são mais fáceis. Tudo mais. Tudo inferior que o Dark Souls faz. Mas eu adoro esse jogo. Porque ele foi um dos poucos Souls. Ali com uma qualidade. De movimento. E uma qualidade gráfica. De 2015. Aquela época que quase. Jogos Souls não eram. Tão populares assim. Acabei gostando desse jogo bastante. E ele me agrada. Então por isso que ele está nessa menção honrosa. Porque é um jogo que eu considero. Um ótimo estilo Souls. Mas eu sei que vai ter muitos comentários aqui. Defendendo e outros criticando. Que muita gente não gosta. E ele é bem abaixo da média. Então. Ele está aqui por causa disso. Nessa menção honrosa. Ok. Um beijo pra você Lords of the Father. Muah. E guys. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários. Jogos de estilo Souls que vocês não gostaram. Simplesmente acharam chatos. Eu fico por aqui. Grande abraço. Até o próximo vídeo. E um beijo no popô. E um beijo no popô.